E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando de nenhum, estou trazendo mais um vídeo pra vocês De um novo jogo que o Bruno inventou, que é o dono do Rotas Brasil Simulator Que foi o Rotas Brasil Simulator Online, né? Que tem multiplayer e o offline também, se eu quiser jogar o offline Bem legal, gostei, então gente, deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ver a notificação, então bora pro vídeo Gente, eu ventei num servidor aleatório aqui, Rio de Janeiro Né? Você pode ver que tá bem legal Ligou com o meu aqui Vamos embora Se você ama, me dá certo Bem legal O painel funcionou, eu vou mostrar pra vocês Só que tá eu no servidor Eu vou sair Vamos embora É uma cidade mais próxima aqui, que a gente tá com a mão Vamos ver Vamos lá, fazendo o Anderson Vamos lá, fazendo o Anderson Vamos lá, fazendo o combinerador Combominador Eu acho que sábado, gente Eu acho Não sei, não vou ficar mais velho pra sempre Vou tentar fazer uma live no canal Até a próxima Eu não posso Desse jogo mesmo O Rotas Brasil Simulator Online Vou fazer uma live desse jogo Minha live tá aqui em cima, então Não dá uma ideia Entendeu? Eu tento fazer uma live desse jogo bem toque Vamos jogar aqui pra eu jogar com vocês Sistema de abastecimento Tem gente, tem gente Tem gente, tem gente Tá eu Tá eu Tá eu Tá eu Deixa eu te ver Vamos só o sistema de abastecimento Por isso Eu preciso que o balde de fundo Se eu estiver escutando Eu tenho que desligar o motor Só que você bate antes com o motor ligado Então, né? Não é o Rio Rock É o Rio Rock Simbora Tá desculpa de fundo aí Se você estiver escutando É bonito Sistema de eventos delatórios Como vocês estão vendo aqui Mas o evento delatório já é fixo Então você não sai daqui não Já é fixo Deixa eu ver um montãozinho Eu joguei ontem com um amigo Né? Eu conheci ele aqui no Hot Brasil Simulator Foi bem legal a gente fazer um comboio Por isso que eu tô com 10 mil 10 mil da viagem E um pouco do comboio que a gente ganha Independente da viagem que você fazer Então, né? Se estiver vendo esse vídeo, obrigado Ei, Tati Foi bem legal Eu tô participando Eu jogado com elemente Né? Porque toda a sala que eu entrava O povo saiu Como agora Eu tinha Acho que 6 ou 5 pessoas O povo saiu Mas, né? Desculpa se eu vou definir Desistir Desistitado Tá? Gente, o que pode ser Desistido Olha Porque eu não tô tendo escolhido Novamente É, meio que o que acontece Não vou, né? Tô com suspeita De convir Não vou ficar falando Não, mas eu tô com suspeita Com a minha escola E eu, né? Fui Ficou rentável Mas, olha Não tô convidado, tá gente? Eu tô bem É o povo que tava aqui pra doar Então eu tô suspenso por um tempo Tempo não Segunda-feira eu tô voltando pra escola Não sei se não Eu tô com a escola ainda Eu não entendo mal Eu vou ter pra escola Eu já tô com suspeita Eu não entendo mais nada Então, gente Eu não tô com a escola Eu tô com suspeita Eu já volto com vocês Voltei, descobri Eu sempre, gente Nó que tem uma descida Eu desligo o motor Pra não gastar gasolina, né? Ó Agora deixa o caminhão só no embolo Põe o neutro aqui, ó Deixa ele no embolo Pronto Por quê? Porque ele não gosta de gasolina Ele não fica, né? Melhor Não que ficar pagando gasolina Gastando gasolina na toa Tem sistema de sono Não tem sistema de sono, né? Tem uma barra de sono lá em cima Só que não é funcionado 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 ainda Não é funcionado ainda Não é funcionado ainda Não é funcionado Mas não deve pôr em alguma atualização Eu gostei muito do sistema de seta No outro jogo do Bruno Que é o Rodasice Moletor online Ai, vou cair aqui Eita Não, ó Desculpa Online não O original Sem multiplayer Meio que não tem esse balde seta É meio que A ré é outra Pode ser até aqui O balde set do Reb Sabe assim Pode ser aqui normal é a pena que não tem, não podia ter aqui eu sempre confundo eu ontem, eu com o meu amigo que a gente tava jogando, deu trabalho que eu sempre confundo com isso aqui eu penso que a entrada aqui eu penso que aqui aqui eu venho caminhão, que viva eu pensei aqui, aí eu entro aqui cai lá e vai fundo eu não entendo o GPS tá meio bugado pra resto que mandou pra mim, na última vez que eu joguei eu mandou pra mim, eu não sei aonde era não pode dar nada a ver vai lá o caminhão aqui tá, próximo aposite vou ver tem seis minutinhos vou pegar uma entrega, não mais uma entrega vou fazer só pegar uma entrega com isso daqui vamos para Manaus do Cifre eita ganhei um mil, pedi com a gente na primeira ganhei um mil ganhei um mil agora já tá ótimo, tô ganhando dinheiro bastante comecei com um mil então eu não confundo aqui de novo então eu não confundo aqui de novo só subir reto e ir lá em cima subir lá em cima caminhão não sai continuo ó, confundi de novo confundi confundi quase desço aqui de novo aqui em cima aqui ó aqui ó aqui ó ae eu não confundi não se o vídeo eu vou parar com oito minutos nove vou tentar fazer por dez dez minutos de vídeo eu quero ver quando ele me envia vai aumentar acho que eu vou aumentar pra cá pela cansa o último vídeo que eu enviei desse jogo aqui foi dois gigas dois gigas não dois gigas aí eu tinha que cancelar e vir tava no centro da volta já vou porque acho que eu salvei mil e oitocentos mil e oitocentos de agave eu não lembro e eu salvo setecentos e vinte então né o vídeo fica tão pesado cara, essas listadas aqui são muito ígme eu não sei como a gente consegue isso de caminhão aqui deve ter força e o filho e o filho vai sobe sim, boa deixa eu passar essa máquina aqui pra não dar nada de errado porque eu vou ver o que eu não tenho tem oito minutos tem oito minutos 10 minutos mas não sei tem oito minutos comenta de mim e acho que porque eu só não sei se eu soube eu vou tentar eu vou tentar eu vou tentar ou não subter space que você pode ser um jogo que eu vi não sei se eu soube se eu soube porque é umереio unken gemelho e ainda é um jogo de ânimo antigo né eu também gosto de ânimo antigo né ficar nativo no túTH que eu não sei eu também eu também gostei de nutricar o antigo valor que eu acho que sim tem o título de caminho 9 minutos e 46 então vou terminar o vídeo aqui gente muito obrigado que a próxima fui